Vou poder avançar com isto sem ter que lidar com essas contingências. Bom, então, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao ciclo de palestras sobre Hannah Arendt, quem sou eu para julgar. O meu nome é Nuno Castanheira e hoje serei o responsável pela mediação do evento. Este ciclo, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia e pela Escola de Humanidades da PUC, foi organizado pela professora Marlora Miranda, que hoje nos vai falar aqui também, pelos professores Azmir Bavarisch e Jair Tauschen, para além de mim próprio. Agradecemos também o apoio da editora Fundação Fénix, do Centro de Estudos Europeus e Alemães e da CAPES. E queremos, claro, acima de tudo, agradecer ao professor Adriano Correia Silva e à professora Marlora Miranda, os palestrantes de hoje, pela sua disponibilidade para participarem no evento. Antes de apresentar os nossos palestrantes, quero apenas relembrar que, de seguida, vou compartilhar o link para as inscrições para obtenção de certificado no chat. E, portanto, basta acessarem ao link, preencher a informação solicitada e enviar, e em princípio, os certificados chegarão ao vosso e-mail em breve. Aproveito para dizer também que os palestrantes, peço aos palestrantes que façam o mesmo, ok? Se inscrevam no evento como palestrantes e receberão também o certificado automaticamente no seu e-mail. Como sempre, neste tipo de coisas que envolvem estas tecnologias, se quiserem colocar questões, o melhor será, para evitar alguma entropia, colocá-las, escrevê-las no chat, e eu depois transmito-as aos nossos convidados, na medida do que for permitido pelo tempo. Então, começo por apresentar o professor Adriano. O professor Adriano Correia Silva é doutor em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, e realizou estágios de pós-doutorado na Freia Universität Berlin e na New School, em Nova Iorque. Atua como professor na Universidade Federal de Goiás, desde 2006, onde desenvolve pesquisa nas áreas da filosofia política, ética e filosofia do direito, tendo como principais autores de referência Hannah Arendt, Michel Foucault, Emmanuel Kant, George W. Agamben e Friedrich Nietzsche. Atua também nos programas de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Goiás e da Universidade Federal do Espírito Santo, bem como no programa de pós-graduação em artes da cena da UFG. É membro da Associação Ibero-Americana de Filosofia Política, vice-presidente da Rede Ibero-Americana de Filosofia no período de 2018 a 2022, e é atualmente diretor vocal da Sociedade Interamericana de Filosofia de 2019 a 2024, foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia no bienio 2017-2018, e continua na mesma função no bienio 2019-2020. Professor Adriano, seja mais uma vez bem-vindo a este evento, muito obrigado pela sua disponibilidade, e vai hoje falarmos de juízo, imaginação e a constituição do comum a partir de Hannah Arendt. Obrigado, professor Nuno. Estão me vindo bem? Muito bem, sim. Olha, eu não posso começar senão agradecendo o convite que me chegou pela Marloring, mas agradecer a toda a comissão organizadora. retornar à PUC, eu estive em uma atividade recentemente aí, nesse período online, e foi muito bom. A gente vai se acostumando, caiu minha internet, eu trabalhei a semana inteira com a internet, não deu nada, e quando deu cinco horas caiu, acho que tinha programado exatamente. Mas estou aqui no celular, é uma pena, porque eu ia projetar algumas coisas, coisas, mas apenas minha própria tela mesmo, eu vou oferecer as referências. Em segundo lugar, além de agradecer, saudar a iniciativa do evento. Eu acho que é muito bom esse título, não é? Para um evento, quem sou eu para julgar, em um momento complicado, um momento crítico, de muita dificuldade justamente de julgar, compreender, para além das tensões, polarizações várias, que, claro, dificulta uma compreensão mais espontânea, não é? Ou seja, é todo um percurso longo, mesmo entre as pessoas que estão, supostamente, de um mesmo lado, para que elas não rosem umas para as outras, para que elas consigam conversar a partir de certos elementos comuns. Nesse sentido, eu tenho um texto sobre um tema muito próximo, que eu publiquei na revista Aurora, da PUC do Paraná, não me lembro o ano, mas acho que foi em 2012, eu abri aqui, mas eu vou recolher dele, chama Juízo, Imaginação e Mentalidade Alargada. Tem conexão direta com o que eu vou apresentar aqui, para poder conversar também com a Marlóren, porque eu já também pensei o tema articulado com o tema que ela anunciou, eu preparei assim, então eu penso muito mais como uma conversa, até uma aula breve, algo assim, do que uma palestra que eu poderia articular a partir da leitura de um texto, por exemplo. Eu estou, no momento, trabalhando nisso, na medida do possível, porque estou investigando a produção de Arendt em torno da questão moral a partir de Eichmann em Jerusalém. Então, a questão do juízo é central ali, e mais ainda é essa do quem sou eu para julgar. Eu escrevi esse texto, só para mencionar o texto que eu escrevi, ele tem um acento muito mais kantiano, porque foi um volume em homenagem ao professor Valério Holden, eu fui convidado a escrever esse texto, então eu carreguei nas tintas do Kant para poder um pouco, em homenagem mesmo, em gratidão, a contribuição do professor Valério. Mas no que eu vou apresentar aqui, o Kant aparece, ele é um autor central para pensar a questão do juízo em Arendt, mas não é o... Eu não vou explorar, em última instância, isto, esta apropriação que ela faz do Kant ali, desde o final dos anos 60, até o final de sua vida, em 75, não é de menor importância, o fato de que, quando ela faleceu, estava na máquina de datilografar dela duas epígrafes para o volume sobre o julgar na vida do espírito, não é? Era o que ela ia fazer se não tivesse falecido, mas era um tema que já ocupava muito tempo, e eu vou explorar um pouco as conexões do tema do juízo com a sua reflexão filosófica desde o início, desde o início de sua produção intelectual mais conhecida, desde as origens totalitárias. Eu vou fazer um... Compartilhar com vocês aqui algumas referências, buscando conectar juízo e compreensão, e compreensão em estar junto a outros. Esse é um pouco o que eu pretendo desenvolver a partir de comentários de uma série de pequenos trechos da obra de Arte. Eu vou ficar atento ao tempo também, da meia hora eu não vou passar, e a gente pode discutir depois eventuais questões na discussão mesmo. Bom, Arte não é trivial também, que um dos textos, eu até tenho esse texto, mas deixei em outro lugar, eu ia recolher algumas partes e não encontrei referência a ele na internet, que é um livro em inglês que chama justamente Hannah Arendt, Modéstia e Arrogância no Juízo. Eu quero só o título mesmo. E ela foi muito... Ela nunca foi acusada de ser modesta na sua atividade de julgar. Agora, Arrogante era abundante a referência a isso. Já começam as origens do totalitarismo, em que ela frequentemente emite opiniões muito fortes e, em geral, muito inspiradoras, como, por exemplo, quando ela diz que Hobbes é o verdadeiro filósofo da burguesia e não Locke ou qualquer outro, porque o Hobbes deixa ver a política como mera política da força em nome de uma acumulação ilimitada, etc. Ela nunca temeu esses juízos mais duros. E, pelo menos, em duas ocasiões, ela foi criticada em julgamento do totalitarismo, mas sem maiores polêmicas. Mas, em duas ocasiões, isso impactou diretamente em sua reflexão filosófica que foi quando ela escreveu Reflexões sobre o Little Rock. Eu não sei se Marlory vai falar sobre isso pelo título, mas Reflexões sobre o Little Rock foi um texto de intervenção, acho que de 1957, 1958, quando ela fala sobre o episódio da integração das escolas, da abolição da segregação das escolas negros e brancos nos Estados Unidos. Bom, não vou entrar no conteúdo do texto, mas, basicamente, ela diz que os adultos estavam jogando nas costas das crianças os problemas do mundo que eles inventaram, em vez de resolver problemas, por exemplo, como leis que proibiam o casamento misto e tal. E foi muito polêmico na época, porque o texto é muito duro, eu reli recentemente, e até hoje gera alguma polêmica. Mas isso ficou na cena ali, muito mais nos Estados Unidos e naquele momento específico. E a Eichmann-Jerusalém, que é o segundo momento em que eu acho que aí sim gerou uma ruidosa polêmica em torno da questão do modo como ela julgou os eventos, como ela julgou o próprio Eichmann e a própria expressão a banalidade do mal. Veja, eu quero já anunciar o que me parece decisivo para a arte na questão do juízo. Ela se interessava pela forma do juízo reflexionante estético, por exemplo, do Kant, que ela se apropriou e revirou meio do avesso em vários aspectos, mas há elementos bastante produtivos mesmo para pensar a obra do Kant e ela mesma. Ela se interessa porque a arte pensava que justamente em tempos de crise a gente tem de se atrever a julgar. E se atrever a julgar significa correr o risco de errar e errar feio, como ela acha que ela mesma errou em reflexões sobre Little Rock. Ela raramente voltava atrás também, pelo menos publicamente. com relação à reflexão sobre Little Rock, ela escreveu uma carta a um intelectual negro militante nos Estados Unidos, o Ralph Ellison. Meio que disse que leu uma entrevista dele e viu que o texto dela não servia para nada, que estava completamente equivocado, etc. E também, no caso de Ashman, em Jerusalém, em uma entrevista já nos anos 70, ela chega a dizer que bom que ela ousou julgar, mas que o decisivo no incômodo que causou e que ela depois se deu conta foi o tom. Ela diz assim, para além das análises que eu fiz, o tom muitas vezes irônico, provocador, ofendeu as pessoas e de um modo legítimo, ela diz, meio que também se arrependendo pelo menos disso, do tom. Ela chegou, na primeira edição, chegou a chamar o Leo Beck, bom, vida da comunidade judaica em Berlim, e que foi um protagonista no campo de Terezinha Stade, ela chegou a chamar o Leo Beck de o Führer dos judeus. Não é lá muito delicado, não é? E nem muito assim, em que isso exatamente contribui para compreender aquele fenômeno. Ela tirou na segunda edição, mas ainda ficou várias coisas que ela depois reviu. Veja, no prefácio às origens de totalitarismo, isso eu ia compartilhar com vocês, mas já, assim, o que eu quero dizer é que aquilo que muitos percebem legitimamente no final da obra de Arendt, principalmente em 1964 em diante, quando ela começa a escrever mesmo sobre a terceira crítica do Kant, muitos situam nesse movimento o interesse dela pela questão do juízo. mas me parece que o diagnóstico que ela faz do totalitarismo já coloca esse julgar por conta própria ou esse ousar julgar como sendo uma atitude decisiva em tempos de ruptura do fio da tradição, de falência dos padrões tradicionais de juízo, etc. No prefácio de um livro muito extenso, mas o prefácio tem só duas páginas, ela diz assim, olha, a convicção de que tudo que acontece no mundo deve ser compreensível pode levar-nos a interpretar a história por meio de lugares comuns. Compreender não significa negar nos fatos o chocante, eliminar deles o inaudito ou explicar os fenômenos, ao explicar os fenômenos, utilizar-se de analogias e generalidades que diminuam o impacto da realidade e o choque da experiência. Compreender significa, antes de tudo, examinar e suportar conscientemente o fardo que o nosso século colocou sobre nós, sem negar sua existência nem vergar humildemente sobre o seu peso. Compreender significa, em suma, encarar a realidade sem preconceitos e com atenção e resistir a ela qualquer que seja. Achou isso uma divisa um pouco do que é o estilo do pensamento diário, a partir do pressuposto de que não temos a que recorrer e que temos de desenvolver uma habilidade muito específica se quisermos compreender esses nossos tempos sombrios, tempos de ruína, tempos de desamparo ou de impossibilidade de recorrer ao legado da tradição para interpretar os fenômenos presentes. Logo depois das origens do totalitarismo, acho que em 1953 ou 1954, ela publica um texto chamado Compreensão e Política. Esse texto é um dos melhores textos para entender a questão do juízo em Arendt, eu penso. Ela diz nesse texto uma frase que eu acho muito importante, que é que a compreensão é o outro lado da ação, ou seja, que o nosso engajamento depende da nossa capacidade de nos situarmos, não no sentido de termos uma versão sofisticada ou conceitualmente articulada da realidade, mas no sentido de termos uma compreensão precária que ao menos nos situa. Ela começa assim, o texto. Felizmente, para resistir ao totalitarismo, a gente não precisou de ter uma teoria sobre ele. Bastou chamar de tirania e muitas pessoas já sabiam que era uma coisa a ser combatida. mas ela, nesse texto, até onde eu sei, é o primeiro dentre os publicados em que ela faz uma... coloca como ponto de partida de sua reflexão a constatação da ruptura do fio da tradição. E diz mais ou menos o seguinte, a gente tem, se a gente quiser compreender, a gente compreende melhor a partir do pressuposto de que não temos a que apelar, não temos amparos. O corrimão, que é uma metáfora que ela utilizava, ou o fio da tradição, já não está mais disponível para que a gente possa se orientar por ele. E ela diz assim, olha, nesse texto, um parágrafo que eu queria compartilhar com vocês, à luz dessas reflexões, ela já está mais para o final do texto, nosso empenho em compreender algo que arruinou nossas categorias de pensamento e nossos critérios de julgamento, se afigura menos temerário. Mas está se referindo ao totalitarismo. Embora tenhamos perdido os metros para medir e as regras de subsunção do particular, um ser cuja essência é iniciar pode trazer dentro de si origens suficientes para compreender sem categorias pré-concebidas e julgar sem um conjunto de regras habituais em que consiste a moralidade. Veja, ela estabelece aí uma conexão entre aquilo que vai aparecer sobre a ação na condição humana, a conexão entre ação e natalidade, ação e ser início, não é à toa que antes, no parágrafo anterior a isso que eu estou lendo, aparece a referência a Agostinho e a frase que ela gostava de repetir que para que houvesse um início o homem foi criado, nós somos início, nós somos iniciadores, e ela coloca aí a nossa capacidade de julgar emparelhada com a nossa capacidade de agir no sentido de criar, iniciar coisas novas espontaneamente. E eu prossego, se a essência de toda ação em particular da ação política dá um novo início, a compreensão se torna o outro lado da ação. A saber, aquela forma de cognição distinta de muitas outras por meio da qual os homens ativos e não os homens que se dedicam a contemplar algum curso histórico progressivo ou fadado à decadência, então estes homens que se dedicam a contemplar algum curso a compreender finalmente vem a aceitar o que aconteceu de maneira irrevogável e a se reconciliar com o que existe de modo inevitável. A compreensão para ela, que é aquilo que depois ela vai chamar de juízo, já que ela chama de juízo em outro momento do texto, tem a ver com essa disposição para encarar a precariedade de um avaliar sem amparos, um avaliar que tem de enfrentar um fenômeno, um acontecimento principalmente catastrófico, trágico, que desafia as nossas ferramentas de compreensão, enfrentar isso no meio do zero. Ela avaliava que essa era a virtude por excelência de tempos sombrios, ousar julgar atrever-se a julgar e não deixar a busca pela compreensão por não poder recorrer ao fio da tradição, ao amparo do corrimão da tradição. Isso tem conexão para ela e vai aparecendo em todos os seus textos com algo que depois aparece em A Condição Humana quando ela fala de esfera pública. o que para ela a compreensão tem a ver com o atrevimento do indivíduo a julgar, mas de um juízo que é de algum modo afinado, checado pelo diálogo com os pares, com os outros, seja nos espaços públicos institucionalmente constituídos, seja nas experiências de interação mesmo sociais. Ela, em A Condição Humana, isso que eu citei antes, se alguém quiser conferir, deixa eu olhar aqui, naquele livro Compreender, está entre as páginas, na tradução da Companhia das Letras, está entre as páginas 344 e 345, a parte que eu citei. Em A Condição Humana, na edição da Forense Universitária, tem um trecho que eu separei para compartilhar com vocês, mas há vários outros, porque tem a ver com o seguinte, veja o que eu acho que é decisivo para entender o que Arant destaca na questão do juízo, porque o interesse dela por esse juízo reflexionante, estético, por exemplo. trata-se, ela diz, o grande desafio é compreender um mundo arruinado, o grande desafio é compreender um mundo que chegou a nós esfarcelado e sem manual de instruções, uma herança que nos foi legada sem testamento, que é uma metáfora à qual ela recorre várias vezes. E, veja, isso implica que nós tentemos de ousar julgar, mas que o nosso juízo tem de estar sempre conectado, à experiência em primeiro lugar e, em segundo lugar, a um diálogo com os outros, seja ele o diálogo real que eu experimento na esfera pública, seja aquele diálogo que eu figuro por meio da imaginação em minha mente quando eu julgo. Ela diz assim, na página 62 de A Condição Humana. deixa eu ver se essa é 62 mesmo. Esse negócio de PDF, computador, é sempre mais errático, não é? E olha que eu destaquei as coisas e tal. Toda vez que falamos de coisas que só podem ser experimentadas na privatividade ou na intimidade, trazêmo-las para uma esfera na qual assumirão uma espécie de realidade que, a despeito de sua intensidade, essas coisas íntimas, elas jamais poderiam ter tido antes, em termos de grau de realidade, entende? A presença de outros que veem o que vemos e ouvem o que ouvimos garante-nos a realidade do mundo de nós mesmos. Era essa frase que eu queria destacar. E, embora a intimidade de uma vida privada, plenamente desenvolvida, tal como jamais se conheceu antes do surgimento da era moderna e do concomitante declínio do domínio público, sempre intensificará e, embora a intimidade de uma vida privada sempre intensificará e enriquecerá grandemente toda a escala de emoções subjetivas e sentimentos privados, essa intensificação sempre ocorre à custa da garantia da realidade do mundo. E aí ela, bom, tem todo um desdobramento aqui que é bastante interessante e ela é, por vezes, irônica, eu não separei isso, mas ela chega a falar assim, desde que os franceses perderam a sua gloriosa esfera pública, foram cada vez mais aprendendo a ser felizes entre a cama e a escrivaninha. É muito duro dizer isso, mas é um pouco essa ideia de que a complexificação da esfera privada da intimidade tem a ver com essa perda de experiência do mundo, em grande medida, diz ela. Mas a intensidade não compensa a realidade, a perda de realidade, que a vida estritamente privada acaba por comportar essa perda. Olha, eu não recorro, eu acho importante esse momento, veja, original totalitarismo 50, 51, 53, 54, cumpre a sua política, 58, a condição humana, reflexões sobre Little Rock, 57, 58, não me lembro agora exatamente, aí vem Ayrma, 63, eu vou pular o Ayrma, de propósito, justamente, é o mais evidente conhecido de um estilo um tanto até arrogante de Ayrma, o modo como ela retrata o promotor, o modo como ela diz que riu lendo o depoimento, sei lá, estou falando de questões menores, mas que têm importância, de Ayrma, eu só vou citar de memória uma passagem em que ela diz o seguinte, o que era característico de Eichmann era a sua autêntica e explícita incapacidade de pensar, ou seja, de imaginar, de pensar do ponto de vista de qualquer outra pessoa. Desculpa, espirrei. De pensar do ponto de vista de qualquer outra pessoa. E para isso é necessária imaginação. Aí entra um outro elemento que eu acho decisivo para... Nós julgamos, nós dependemos da interação com os outros para que o nosso juízo seja cada vez mais acurado, mas essa convivência com os outros ela não é 100%, a gente não está o tempo todo nessa convivência. E quando a gente julga fora desse espaço, a gente precisa, lá também, mais fortemente, quando estamos a sós, nós precisamos da imaginação, que aí tem uma uma dimensão central na medida em que ela vai refletindo a partir de 65 em diante sobre a questão do juízo e também sobre Kant. Isso já aparece antes, mas quando ela fala do Kant, a coisa ganha uma outra dimensão. Eu vou tentar acelerar um pouco mais. Já falei bastante. Veja, depois de Eichmann, em Jerusalém, Arendt, bom, e toda a polêmica, podia fazer uma lista de umas 10 coisas que cada uma deu a polêmica para um lado e questões jurídicas, morais, da magnitude do acontecimento, da magnitude do malfeitor, a própria expressão banalidade do mal e a ideia de que a associação entre banalidade e trivialidade, pouca importância, que ofendeu muita gente e por aí vai. E aí, ela, a partir disso, começa a escrever uma série de textos que inicialmente ela não publica e também entrevistas que ela concede em que ela começa a refletir sobre o direito de julgar ou quem tem esse direito, em que condições alguém preenche os requisitos para emitir um juízo sobre algo. Tem um texto de que eu gosto muito a esse respeito que permaneceu inédito e que é das conferências que ela que ela proferiu entre 65 e 66, foi reunido na obra Responsabilidade de Julgamento e se chama Algumas Questões de Filosofia Moral, uma série de quatro conferências. Eu vou selecionar um pequeno trecho, acho que eu não vou ler, eu só vou mencionar para vocês. Na edição brasileira Responsabilidade de Julgamento, infelizmente, é quase impossível achar mas na página 123 em diante, ela menciona alguns casos em que aquele que ousou julgar foi o que foi condenado. Tem um caso de um professor que teria fraudado um programa, desses programas de auditório para poder ganhar um certo prêmio, e aí o Hans Morgental teria escrito um texto condenando isso, não é? E ela diz assim, o que é impressionante nesse caso é que das numerosas cartas escritas em resposta ao artigo dele, criticando esse professor que fraudou, tornou-se bem claro que o público em geral, inclusive muitos estudantes, achava que uma única pessoa devia ser inequivocamente acusada, aquele que julgou, e não o que é rara, nem uma instituição, nem a sociedade em geral, nem os meios de comunicação de massa em particular, pela natureza do programa. E aí, veja, ela segue essas reflexões e termina algumas questões de filosofia moral em um diálogo com Kant já, mas que é bastante distinto daquele que ela fará nas conferências, nas lições sobre a filosofia política de Kant. Ela fala, por exemplo, algumas coisas, que todo juízo é marcadamente idiosincrático, pessoal, e que os juízos morais e políticos são como que estéticos, ela chega a formular desse modo, não voltarei a essa formulação depois, mas enquanto juízos de particulares e irredutíveis, os acontecimentos, os eventos, os juízos operam como os juízos estéticos e tal, mas aí ela termina de uma maneira muito, muito curiosa e que, até onde eu sei, não aparece na obra dela depois. É a última página da série de quatro conferências, são as cem páginas da edição brasileira, na página 212. Ela diz assim, olha, eu vou, não tenho como concluir, mas permitam dois comentários. De nossa discussão de hoje sobre Kant, espero que tenha se tornado mais claro porque propus por meio de Cícero e mestre Eckhart, são duas anedotas que ela conta, Cícero dizia que preferia errar com Platão do que acertar com quem falava mal dele, não é? E o Eckhart dizia, ele teria, bom, em uma de suas alegorias, dizia que o homem mais feliz do mundo era um mendigo, não é? E alguém pergunta para ele, mas se esse mendigo ainda seria feliz no inferno? E o Eckhart teria respondido, é melhor para ele estar no inferno com Deus do que no céu sem ele. Ela explora bastante isso e aí diz assim, tentei mostrar que as nossas decisões sobre o certo e o errado vão depender de nossa escolha de companhia, daqueles com quem desejamos passar a nossa vida. Uma vez mais, essa companhia é escolhida ao pensarmos em exemplos de pessoas mortas ou vivas, reais ou fictícias, exemplos de incidentes passados ou presentes. No caso improvável de que alguém venha nos dizer que preferiria a companhia do Barbazú, por exemplo, tomando-o assim como seu exemplo, a única coisa que poderíamos fazer é nos assegurar de que essa pessoa jamais chegasse perto de nós. Mas receio que seja muito maior a probabilidade de que alguém venha nos dizer que não se importa com a questão e que qualquer companhia lhe será satisfatória. Em termos morais e até políticos, essa indiferença, embora bastante comum, é o maior perigo. em conexão com isso, sendo apenas um pouco menos perigoso, está outro fenômeno moderno muito comum, a tendência difundida da recusa a julgar. A partir da recusa da incapacidade de escolher os seus exemplos e a sua companhia, e a partir da recusa ou incapacidade de estabelecer uma relação com os outros pelo julgamento, surgem os verdadeiros escândalos, aqueles acontecimentos que ultrapassam nossa capacidade de julgar, compreender, perdoar, os obstáculos reais que os poderes humanos não podem remover, porque não foram causados por motivos humanos ou humanamente compreensíveis. Nisso reside o horror e, ao mesmo tempo, a banalidade do mal. Mais uma vez, ela termina o texto com a banalidade do mal, é a última frase, é essa, e acabou. Em Eichmann, Jerusalém, um pouco assim também, aparece no título e no último capítulo antes do epílogo. Ninguém faz uma dissertação assim, coloca no subtítulo e passa o texto inteiro, isso aparece na última frase, um conceito central e tal. Isso também ajudou na confusão, claro. Eu vou começar a concluir, porque há outros elementos, mas eu queria oferecer algumas indicações que eu acho que são importantes. Tem um texto muito inspirador de Arendt, que eu acho que é importante para a gente pensar o que está em jogo aqui. Eu acabei me alongando no início e isso vai me fazer ser um pouco breve aqui. É o texto publicado em que ela faz a primeira associação entre o juízo e o Kant na obra publicada e com a afrônesis aristotélica e a humanitas que ela conecta a Cícero. Mas, vejam, eu acho isso decisivo porque muitos interpretam que o fato de ela ter dado um curso sobre o juízo em Kant significa que a terceira parte da crítica do juízo seria sobre Kant. Bom, mas quem lê os outros dois volumes jamais imaginaria que Arendt falaria só de Kant. E aqui ela oferece algumas indicações da conexão que ela estabelece entre julgar e compartilhar o mundo. O juízo, diz, ela depende de uma cultura ânime, de um cultivo de si, de uma atitude que sabe como preservar, admirar, por outro lado, as coisas do mundo. Ele tem o humanismo, da humanitas, como tal, a tarefa de servir de árbitro e mediador entre as atividades puramente políticas e puramente fabris que se opõem uns às outras de um sem número de modos. Eu vou pular um pouco e ler a parte final. De qualquer maneira, diz ela, podemos recordar aquilo que os romanos, o povo, o primeiro povo a encarar seriamente a cultura à nossa maneira, pensavam ser uma pessoa culta, alguém que soubesse como escolher sua companhia, entre homens, coisas e pensamentos, tanto no presente como no passado. Assim também ela termina o texto. Vejam o que eu quero um pouco enfatizar, e aí só vou ler mais uma coisa e acabei, porque já a ideia é que a gente possa conversar. Deixa eu ver aqui, fazer uma busca aqui, porque eu ia ler outra coisa. bom, vou ter que falar de memória. Ela, em que que Arant apostava, penso eu? Primeiro, de que nós temos de ousar julgar sempre, e que é melhor errar do que se abster de julgar, e que esse erro ele é mitigado se nós experimentamos acompanhar os outros, das outras pessoas, se nós julgamos em meio uma comunidade de julgadores, não é? E que a virtude por excelência daquele que julga, além da ousadia, não é? do atrevimento de julgar, é a capacidade de imaginar, ou recorrendo da metáfora de que ela gostava muito do Kant, treinar a imaginação para sair em visita. Isso supõe, diz ela, e aí eu chego para a parte do comum, que está no título, isso supõe o seguinte, não existe comunidade sem a hipótese de que as pessoas que não sofrem as mesmas coisas, que não, sei lá, experimentaram uma determinada situação, possa ter sua condição figurada pelos seus pares. Ela chegou a dizer assim, dizem que não dá para julgar sem ter estado na mesma situação, então eu falo assim, avisa os historiadores e aos tribunais, que eles têm de fechar as portas e parar de fazer o que fazem. E aí ela insiste nisso, ou seja, erramos, claro, sempre, mas a própria imagem do comum não se forja ao comum sem essa experiência de um juízo compartilhado e de uma aposta na capacidade de a imaginação não fazer com que eu tenha o mesmo patos, o mesmo afeto que alguém tem ao ter passado por uma determinada experiência. Mas sem supor que alguém pode figurar a minha condição pela imaginação, não é possível forjar a comunidade. E essa ideia de uma ousadia individual contrastada com essa ideia de um juízo que é cada vez mais acurado, quanto mais é comunitário, e que ele mesmo, enquanto opera, forja o comum por meio dessa imaginação compartilhada, eu acho que é isso um pouco o espírito que a Ard pensa, porque ela chegava a dizer, quem é que eu pulei aqui, mas quem é que de fato em situações extremas como a do nazismo impediu que as coisas fossem ainda piores? Aqueles que ousaram a pensar e julgar por conta própria. Porque quem buscou manual e regulamento se ajustou de um modo ou de outro com aquela ordem. Quem não ousa julgar frequentemente acaba por ser solidário à ofensa, ao delito, à transgressão. Achar, dizer quem sou eu para julgar é justamente ser como que cúmplice dessas transgressões e dessas ofensas. Entendem? No sentido de assim, quando você diz quem sou eu para julgar é assim, olha, eu também sou pecador, eu também sou limitado, eu também sou... Entendem? E ela pensava assim, bom, que seja, mas nós temos sempre o direito de julgar e sem isso nós não forjamos comunidade. Acho que é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês e a gente pode na discussão com a Marlora e com o público esclarecer alguma outra questão que foi de interesse. Obrigado. Muito obrigado, professor Adriano. Penso que tem muitos elementos muito relevantes para, não só para compreender o pensamento de Hannah Arendt e fazer um percurso no interior do seu próprio pensamento, mas também para compreender muito do debate público hoje em dia, da natureza e da qualidade do debate público atual. Eu vou, passamos agora para a professora Marlora e espero que no final possamos desenvolver um pouquinho mais esta ideia de falar também para a comunidade e não ter tanto temor a julgar quanto por vezes parece ser imposto a partir de fora e justamente porque isso implica uma abertura ao diálogo que é extremamente importante e cada vez mais importante, parece-me. Apresento então, muito obrigado mais uma vez, apresento então agora a professora Marlora é doutora em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com pós-doutorado na Universidade Federal de Goiás desenvolve atualmente temas como a conexão entre conhecimentos produzidos a partir de localizações diferentes, especialmente a partir das questões de género, com apoio na filosofia de Hegel e de suas apropriações e críticas feitas por outras teorias, participou também do grupo da primeira tradução brasileira do texto completo da ciência da lógica, além de ser membro do grupo de pesquisa núcleo de estudos hegelianos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do grupo de estudos de idealismo alemão da Universidade Federal de Goiás. Participou também na pesquisa a filosofia política de Hannah Arendt à luz da filosofia especulativa de Hegel desenvolvida pelo professor José Pertilla na URGS. A professora Marloren traz-nos hoje uma palestra com o título Vozes Desobedientes Contestando Estruturas a Partir de Arendt. Marloren, tens a palavra. Obrigada, Nuno. Bom, primeiro, eu queria agradecer, então, ao Programa de Pagulação da Fusca, especialmente ao Ademir, a Jair, também ao Nuno, que apoiaram e levaram adiante a ideia de realizar esse evento em meio à pandemia e todas essas dificuldades e ataques que a Universidade tem forçada, é sempre bom que, ao menos, os debates nesses virtuais a gente ainda possa se encontrar nesse, não presencialmente, mas que esses debates sejam mantidos na medida do possível. É interessante que a gente tenha criado esse espaço virtual como uma alternativa para poder manter algo em comum. Está um pouco de ruído aqui, talvez? Sim, Marloren, eu ia dizer isso, está um pouquinho... Eu vou trocar o fone aqui, então, espera aí. Melhorou um pouco? Melhorou um pouco, sim. Ok. Obrigado. Eu também agradeço, então, ao professor Adriano, e aos outros pesquisadores que aceitaram o convite de participar desse evento, que eu também estou ajudando a organizar, e também a presença de vocês pelo Zoom, pelo YouTube, que a gente sabe como está complicado se organizar e participar de debates, lidar com todo o estresse, com o cansaço, com aulas remotas, alguns com maternidade e paternidade, etc. Essas férias de questões que surgiram se impuseram a nós nesse contexto de pandemia, então, a gente só tem a agradecer para poder, pelo menos, estar aqui nesse momento, ainda que virtualmente. eu começo dizendo que eu não sou uma especialista no pensamento de Hannah Arendt, embora eu sempre veja, eu sempre tenha lido a Arendt desde a minha graduação, ao longo da minha formação, e sempre vejo ela como uma das minhas fundamentais interlocutoras na filosofia. eu sempre agendeiro de São da Arendt, às vezes dá certo pânico de ler alguns textos dela e ver que tem milhares de referências que eu nunca consegui chegar próximo para tratar dos mais variados assuntos, e também essa disposição para tratar de temas espinhosos, essa coragem de julgar, ainda que errando, mas de dar a cara a tapa em temas espinhosos, difíceis e dolorosos para mulheres na posição dela, de judia, refugiada, expatriada, enfim, eu acho que é preciso essa certa coragem para dar a cara a tapa como ela faz constante e incessantemente ao longo da vida dela e dos textos dela, eu acho que ela pode ser tomada como um exemplo hoje também de enfrentamento de questões difíceis, como a Adriana estava falando, ainda que a gente não concorde com o que ela possa dizer, nem defenda, ainda que a gente diga você está completamente errada, como talvez eu tente fazer aqui em algum caso, em algum momento, mas eu ainda acho que isso deve ser valorizado, por ser uma mulher, por se fazer filosofia, embora ela não goste muito de ser chamada de uma mulher filósofa, essa coragem de tentar pensar junto mesmo com assuntos extremamente difíceis. Bom, nessa apresentação eu passo para a minha leitura do texto aqui, embora não vá ser aquela leitura tradicional de nossos encontros presenciais, mas eu vou tentar trazer algumas questões que eu tenho debatido com colegas da filosofia e da psicologia, eu já vi que alguns estão aí online nos assistindo, então eu peço desculpa, porque eu vou repetir algumas coisas, através desses grupos de estudo, de disciplinas e tal, principalmente a partir do texto Desobediência Civil presente no Crises da República, que é de 72, e que portanto ainda estão sendo desenvolvidas, ainda é digamos uma inquietação minha que eu vou dividir com vocês, vamos nos atrever a julgar também, não vou chegar nas reflexões sobre Little Rock, como Adriano comentou, e eu sei que é problemático tentar pensar o que Arendt teria julgado a partir de um texto só, visto que a teoria dela está espalhada por tudo que ela escreveu, mas ok, vamos tentar focar um pouco mais nesse texto e pensar algumas ideias que eu acho que dá para pensar a partir disso. Esse livro, Crises da República, ele dialoga mais precisamente com o tempo presente de Arendt, como as questões que os Estados Unidos enfrentavam na década de 60, 70, e esse texto em particular, a desobediência civil, parte da questão do movimento pelos direitos civis no sul dos Estados Unidos, especialmente os direitos dos negros nesse período, e eu acho que ele pode trazer alguns insights interessantes para pensar algumas questões hoje. O meu objetivo mais geral aqui é pensar não apenas no caso dos Estados Unidos, mas também no Brasil, a partir, claro, desses questionamentos que surgem no texto, sustentando que não dá para compreender a nossa situação atual, a crise da nossa própria república, sem considerar a questão racial como centro desse debate. Então, ao meu ver, como muitos teóricos apontam, o Foucault, mais recentemente o Achille Mbebê, o Silvio Almeida, também, não há como pensar em soluções para estes estados, Estados Unidos, o Brasil, e América, talvez, em geral, sem tratar seriamente das questões raciais, porque elas estão na base, ou ainda na estrutura deles, no nosso caso, na estrutura do Estado brasileiro. o Brasil é constituído a partir da exclusão sistemática de negros e indígenas do debate público, desde o que o Arendt vai se referir, como no caso dos Estados Unidos, como o pacto original, não sendo nenhuma dessas democracias, nem Estados Unidos, nem Brasil, resultado de um consenso universales, esse demos da democracia, esse povo, não é assim tão universal quanto essa expressão traz, mas estando apoiados no que a gente pode chamar, a luz do Silvio Almeida, de racismo estrutural. É preciso, portanto, contestar essa estrutura e reconhecer como legítimas as demandas dos movimentos desses grupos, mas isso teria algumas consequências que talvez a Arendt não esteja assim tão disposta a abraçar. para isso eu vou primeiro apresentar algumas questões gerais do texto desobediência civil e algumas distinções que a Arendt apresenta a fim de entender como ela trata de reconhecer conceitualmente a legitimidade do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. É uma questão séria porque quem participava desses movimentos estava sendo tratado como criminoso, ela quer conferir uma legitimidade a esse movimento. Depois vou apresentar o que vejo como um problema desse texto carece de mais aprofundamentos aqui, de revisitar outros textos também na perspectiva arentiana. A Arendt apresenta a ideia de uma exclusão desde a origem da fundação dos Estados Unidos de povos originários e de negros, mas ela ainda tenta sustentar que as instituições estadunidenses teriam meios adequados para resolver o problema a partir de si mesmas, sem precisar dissolvê-la. Isso seria problemático para mim porque a questão racial estaria encorada nesse problema precisamente desde as origens. E é isso que eu vou tentar mostrar, ou pelo menos apontar essa inquietação num segundo momento. Se alguns povos são excluídos desse pacto desde a origem, a estrutura por si mesma parece estar comprometida. e tenho sérias dúvidas, então se parte dessa mesma estrutura não implicaria uma constante rearticulação do mesmo problema, mas mantendo o problema, mantendo a explosão, mantendo a opressão a esses grupos, embora de outros modos, com outras formas, sem de fato resolvê-las. Resolver esse problema, esses problemas não fariam parte de um projeto político original, ainda que na Constituição desses Estados Unidos, Brasil, etc., possa constar ideias como igualdade frente à lei, ser tratado igual perante à lei, etc. Podemos pensar, por exemplo, no caso dos direitos trabalhadores, que é um exemplo usado pela própria Arnitz no texto, ela diz que eu cito toda a substância da legislação trabalhista, o direito ao acordo salarial, o direito de se organizar e fazer greve, foi precedida por décadas de desobediência, às vezes violenta, as leis que no fim das contas se mostraram obsoletas, no fim da citação. No entanto, apesar dessas lutas, e aí eu cito o Silvio Almeida, mesmo em países onde o racismo não é abertamente praticado pelo Estado ou em que há leis antirracistas, indivíduos pertencentes a grupos minoritários recebem salários menores e estão mais expostos a trabalhos insalubres ou precarizados, como a gente sabe que é o caso do Brasil. Também agora a gente pode pensar que, bom, até mesmo esses supostos direitos garantidos estão sendo revistos, não é tão garantido assim que, mesmo constando na lei, ela vai ser de fato posta em prática. nesse sentido, eu vou desconfiar da conclusão arentiana em desobediência civil e problematizar essa conclusão dizendo que talvez, não estou bem certa ainda, mas talvez os instrumentos tradicionais daquela república e desta não sejam suficientes para, eu cito, encarar o futuro com uma certa dose de confiança e essa minha desconfiança precisa ser entendida aqui como uma desconfiança mesmo, uma dúvida que surge nessas discussões que eu tenho tido, principalmente para a gente se deslocar enquanto grande maioria de pensadores e pesquisadores brancos desse nosso lugar que muitas vezes a gente parece meio cego essas questões e não nos reconhecemos também como sujeitos racializados, como brancos, como se branco não fosse uma raça nesse debate, como sujeitos localizados dentro dessa estrutura que é excludente, mas não para nós, e que por isso privilegia alguns em detrimento de outros, mesmo que a gente não esteja consciente disso, a gente se favorece de algumas coisas ainda que a gente não queira que a gente não esteja de acordo, enfim. Então, a ideia aqui é mais aproveitar essa situação para botar o problema, enfim, a partir desse texto, dar uma notícia do que eu estou vendo como um problema aqui, do que chegar a uma conclusão muito bem formada, elaborada e tal, claro que isso também demandaria um pouco mais de atenção a alguns outros textos arentianos, que eu não vou fazer aqui, e também revisitar com um pouco mais de cuidado esses textos que discutem de fato a questão racial a partir das democracias, do Estado, de uma teoria do Estado que leve em consideração a questão racial, né? Não vou fazer aqui, mas pretendo em algum momento, pelo menos, antes de vir a publicar essa inquietação. Bom, então, no ensaio Desobediência Civil Presente em Crise da República, Hannah Arendt se propõe a definir de modo mais preciso o conceito de desobediência civil à luz dos movimentos civis pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, a fim de compreender esse movimento como um movimento legítimo, embora ele pareça ilegal, porque precisamente desobediente à lei. Seria necessário compreender qual a natureza desse conceito, desse tipo de ação que é desobedecer. Para isso, Arendt apresenta algumas distinções. A primeira delas é compreender que a natureza da desobediência civil é política e não moral. Não se trata, portanto, de uma objeção de consciência, de um indivíduo tomado isoladamente e a sua relação com a lei, mas de um indivíduo tomado a partir de um grupo, coletivamente, e da relação dessa lei com o mundo, com aquilo que há de comum entre os cidadãos. O conceito de mundo está lá melhor explicado na condição humana. Arendt aponta como problema o fato de que, eu cito, a condição de contestador civil não tem qualquer analogia com nenhum dos casos esses citados, pela simples razão de que ele, objetor de consciência ou do homem que testa a constitucionalidade de um estatuto, nunca existe como um único indivíduo, ele só pode funcionar e sobreviver como membro de um grupo. O contestador civil, né? Para articular essa distinção, Arendt apresenta dois exemplos do que seria visto equivocadamente como desobediência civil, mas seriam, na verdade, objeções de consciência. O caso de Sócrates, condenado, entre outras coisas, a corromper os jovens através de suas ideias da filosofia, enfim, talvez muitos de nós estejamos sendo acusados do mesmo hoje. E o caso de Toró, que, eu sinto, a Arendt, passou uma noite na cadeia por se recusar a pagar impostos para um governo que permitia a escravidão, mas deixou que sua tia pagasse por ele na manhã seguinte. Mais uma vez a ironia aqui da Arendt que o Adriano estava comentando. Para Arendt, tanto Sócrates quanto Toró estariam apresentando o problema apenas da perspectiva individual. Isto é, o que estaria em jogo seria, no caso de Sócrates, a honra de seus atos e de suas falas, de seu compromisso, dele mesmo apenas, com o próprio julgamento. E no caso do Toró, embora pareça mais pertinente, pois ele teria protestado contra a injustiça das leis em si mesmo, ele ainda estaria no campo da consciência individual, não da consciência do cidadão, tomado a partir de um grupo, portanto. Ele é só um homem contra as leis e não representando uma demanda de um grupo contra essas leis. O problema para Arendt estaria no fato de que Toró não estaria preocupado com o mundo em si mesmo, com o comum, a partir dessa coletividade, mas com a sua própria relação com o mundo. Estaria preocupado em ser o que ela chama de um homem bom. Essa análise arentiana pode ser baseada, por exemplo, no seguinte trecho do texto de Toró, eu cito a desobediência civil do Toró, é mais barato em todos os sentidos ser penalizado pela desobediência ao Estado do que obedecer, pois neste último caso eu me sentiria desvalorizado. fim da situação. Ainda que se possa discordar da crítica diária entre essas duas figuras, dificilmente um filósofo aceitaria morrer apenas para ser coerente com as suas ideias, e é um pouco estranho pensar que o Toró também não esteja preocupado com a injustiça num mundo em que a escravidão ainda é legalizada, mas ok, esse é o ponto dela. O ponto para ela é que a desobediência civil envolve mais do que a mera relação individual com a lei, de uma perspectiva moral, ou a ação de um indivíduo a partir da sua individualidade, da sua própria consciência, mas de uma perspectiva política, isso é de questionar as leis a partir de uma coletividade, a partir da perspectiva da cidadania. desobediência civil não seria sobre mim e como eu me sinto perante as leis, mas sobre o mundo nele mesmo, sobre aquilo que é compartilhado, se esse mundo é justo ou não. Dessa forma, é apenas enquanto cidadão deste mundo que se pode contestar e desobedecer, ou seja, tomando os indivíduos não na sua individualidade, mas como membros a partir de demandas de um grupo, sendo assim um ato político. Uma segunda distinção que a Arendt se apresenta é a diferença entre desobediência civil e desobediência criminal. À primeira vista, da perspectiva legal, não haveria diferença alguma, uma vez que desobedecer a lei seria tecnicamente praticar um crime. No entanto, a natureza da desobediência civil implicaria uma diferença quanto à mera prática de um crime. A desobediência criminal, segundo o Arendt, teria que ser feita às escuras, sempre escondido, para não ser apanhado, enfim, enquanto realiza o ato. Por outro lado, a desobediência civil precisa ser vista, ela precisa aparecer, e é que essa categoria da aparência e do aparecimento é uma categoria cara à teoria arendtiana, principalmente essa ideia do fenômeno, eu penso mais na ideia, nos termos em alemão, do Scheinem e Erscheinung, não tanto no inglês, mas essa ideia de aparecimento. Para ter o efeito de questionar a legitimidade das estruturas, das leis, esse ato precisa ser as claras. Essas duas distinções me parecem cruciais para compreender o movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos como atos legítimos, como o que Arendt está chamando de desobediência civil, atos legítimos de contestação, não como meros criminosos que desrespeitavam as leis, como, por exemplo, a Rosa Parks foi tratada quando ela se recusou a se levantar e a ceder lugar para um homem branco no ônibus. nas palavras de Arendt, eu cito, ao contrário do objetor de consciência, o contestador civil é membro de um grupo e este grupo, quero apreciemos ou não, é formado em conformidade com o mesmo espírito que animava as associações voluntárias. criminosos que desrespeitavam as leis, como, por exemplo, a Rosa Parks foi tratada quando ela se recusou a nossa decisão. Estou ouvindo um eco meu aqui. Não sei se alguém ligou. Ao contrário do objetor... Por favor, desliguem o microfone, eu estou ouvindo o meu próprio eco. Bom, continuando. O maior erro do presente debate é, a meu ver, a suposição de que estamos tratando com indivíduos que se colocam subjetiva e conscientemente contra as leis e costumes da comunidade. A suposição esta que é partilhada pelos defensores e detratores da desobediência civil. O caso é que estamos tratando com minorias organizadas, isso é importante, que se levantam contra a maioria supostamente inarticuladas, embora nada silenciosas. Fim da citação. Rosa Parks não era simplesmente alguém que não concordava com as leis Jim Crow, que eram as chamadas as leis segregacionistas do sul dos Estados Unidos, cuja consciência estaria inquieta frente a essas leis, mas era uma mulher negra que, através das suas ações feitas claras, através dessa ação feitas claras para toda a comunidade, representava um grupo, o dos negros, o sul, representava uma demanda, portanto, de uma coletividade que questionava a legitimidade dessas leis que, através da ação, colocava em questão o quanto aquele mundo era injusto, o quanto aquela comunidade, o quanto as leis eram injustas. Este ato faz aparecer, é um fenômeno nesse sentido, nele mesmo a injustiça daquele mundo, questionando a legitimidade daquelas leis, e o contestador civil não poderia ser tratado desse modo apenas como um réu numa corte. Uma terceira distinção, melhor, um refinamento do conceito de desobediência civil que Arendt apresenta no texto, envolve diferenciar atos contestadores da ideia de revolução. Embora Arendt faça alguns elogios à ideia de revolução em outros escritos, por exemplo, sobre a revolução mesmo, em desobediência civil ela parece mais cautelosa ao pensar a ideia de revolução dentro do contexto dos Estados Unidos, porque, segundo ela, segundo a autora, a revolução americana que funda os Estados Unidos já tem, no espírito de suas leis, como ela toma de empréstimo do Tocqueville, uma brecha para atos de desobediência civil. Isso é, a desobediência civil é compatível com o espírito das leis norte-americanas. Já teria havido uma revolução, portanto, para aquela comunidade, não precisa haver outra, né, e essa revolução em si compreenderia dentro de si o fenômeno da desobediência civil. É necessário, portanto, reconhecer a desobediência civil, segundo o que ela propõe, reconhecer essa desobediência legalmente, ainda que a proposta pareça contraditória, não seria, na sua natureza, contraditória, pois estaria de acordo com essas leis, né, que eu acho uma saída um pouco esquisita, mas ok. Desse modo, ainda que tanto o contestador civil quanto o revolucionário pretendam mudanças, até mesmo drásticas, através de suas ações, as ações do primeiro, do desobediente, né, envolverão, além de não violência, e aqui, bom, precisaria ver melhor essa questão da violência, como a Arendt está vendo aqui, não vou fazer isso aqui, mas envolveria não violência, uma preservação das instituições mais fundamentais, por compreender que as leis têm espaço para mudanças, inclusive para as mais drásticas, sem que a própria instituição, o Estado, por exemplo, ou mesmo o sistema jurídico, precise ser alterada. Para sustentar esse ponto, ela apresenta o exemplo da legislação trabalhista, como eu já falei antes, foi precedida por décadas de desobediência, às vezes violenta, as leis que no fim se mostraram obsoletas, que foram substituídas por novas leis, sem que fosse preciso dissolver o Estado mesmo. Um outro exemplo que ela apresenta seriam as próprias emendas constitucionais relativas à situação do negro nos Estados Unidos, a décima terceira, décima quarta e a décima quinta emendas, referentes respectivamente ao fim da escravidão, aos direitos de cidadania, aos ex-escravos e o direito dos negros ao voto. Ela sustenta esse ponto, trazendo à luz a ideia de consenso, ou ainda de um pacto originário, que ainda que fictício, ao menos em certo sentido, como a gente vê na tradição que estuda o contratualismo, estaria presente, eu cito, na prática pré-revolucionária norte-americana, com seus numerosos pactos e acordos, desde o pacto do Mayflower até o estabelecimento das treze colônias como uma entidade. Fim da citação. Desse modo, a promessa desse Estado seria a de incorporar as mudanças às suas leis, revendo seus acordos sistematicamente, sem com isso dissolver suas instituições mais fundamentais, aquelas que possibilitam precisamente reconhecer as demandas por essas mudanças e incorporá-las à sua Constituição. É precisamente o reconhecimento das pluralidades aquilo que sustenta o contrato. Uma pluralidade, segundo Arendt, que não se dissolva, mas que tome a forma de uma união. E, bom, é aí que, para mim, a coisa começa a ficar mais interessante e também mais complicada. Apesar da Arendt reforçar por diversas vezes que esse consenso supostamente universal, que esse pacto que dá origem aos Estados Unidos teriam excluído desde sempre povos originários e negros, e que isso é um problema para manter essa união, conforme, por exemplo, ela apresenta na página 80, eu cito, esses povos nunca foram incluídos no consenso dos universais original da República Americana. Não havia nada na Constituição ou no intento dos idealizadores que pudesse ser interpretado como incluindo o povo escravo, talvez aqui o povo escravizado fosse melhor, no pacto original. Fim da citação. E ela constantemente ressalta que as emendas citadas, décima terceira, décima quarta, décima quinta, não seriam suficientes para remediar este crime original e parece que essa aposta arentiana na pressuposição do reconhecimento de algum momento desses povos, de que isso em algum momento vai acontecer, que eles serão integrados, é equivocada na sua essência. Isso aparece para mim especialmente quando ela diz ser espantosa a falha do Congresso em propor uma emenda constitucional explícita dirigida especialmente ao povo negro dos Estados Unidos. Pessoas que ela reconhece ou friso nunca foram bem-vindas. A meu ver, não causa tanto espanto como causa ela que não haja um esforço institucional em reconhecer as pessoas negras e os povos originários, mas vamos focar nos negros aqui, como parte dos cidadãos, precisamente porque eles nunca foram bem-vindos, porque eles sempre foram excluídos, porque isso faz parte do projeto político sobre o qual os Estados Unidos se constituem, ou seja, de que a sua estrutura, como vai alertar o Silvio Almeida, é baseada nessa exclusão. O consenso universal que funda esse Estado, portanto, não é tão universal assim, e presumir que um pacto que tenha sido estabelecido somente por alguns vai querer incluir esses outros é passar ao largo do que hoje podemos identificar como essa questão estruturalmente racial, ainda que seja precisamente a questão racial que move esse debate. Desse modo, o que ela aponta como uma certa resistência por parte das organizações negras, as tentativas de integração, pois seus líderes estariam em franca rebelião contra todos os problemas gerais, me parece uma desconfiança legítima com relação, legítima dos negros com relação a isso, precisamente porque o problema estaria na estrutura desse Estado, desde a sua origem, e não é resolvido só com essas tentativas de integração, que precisariam, portanto, ser combatidas na sua raiz e, portanto, essa franca rebelião que ela diz, que ela aponta, seria contra toda a estrutura, seria contra o pacto original. um outro problema que parece aparece nesse texto da Arendt, e eu sei que essa parte eu preciso talvez desenvolver um pouco melhor, mas, bom, vamos lá, é que ela parece relacionar como semelhantes, embora não idênticos, talvez, diferentes aspectos do problema racial, a partir do negro e a partir de outros tipos de imigrantes ou de refugiados, quando ela se refere a um certo espírito de lei de dar boas-vindas às novas chegadas. Arendt me parece entusiasmada com o Estado que a recebeu, que a deu uma nova pátria para chamar de sua, já que ela mesma tinha sido expatriada pelo rito, ele ficou 14 anos apátrida, e ela tenta enxergar essas boas-vindas que ela mesma recebeu como algo extensível a outras, a outros povos, inclusive para os povos negros. Parece, né? Porém, há uma grande diferença entre a situação de imigrantes em geral e de refugiados com relação a povos escravizados. Esses últimos não encontram na Nova Terra qualquer tipo de asilo ou proteção, pelo contrário. Todos os esforços são para que eles sejam desumanizados, vistos como inferiores, desde que saem dos seus territórios originais, desde que saíram da África, até o fim das suas vidas sistematicamente. De novo, precisamente, porque não são bem-vindos, né? Pela estrutura desse Estado. Nesse sentido, eu trago as palavras de Samuel Delaney, um escritor norte-americano de ficção científica, que, no contexto, conversando sobre afrofuturismo e outros questionamentos, diz, quando, na verdade, nós dizemos que este país foi fundado pela escravidão, precisamos lembrar o que queremos dizer, e o que queremos dizer especificamente é que ele foi fundado a partir da destruição sistemática, consciente e massiva dos resquícios culturais africanos. Nenhum grupo de imigrantes, nem irlandeses, italianos, alemães, judeus ou escandinavos, por todos os preconceitos que eles encontraram quando chegaram aqui e que eles todos superaram, teve que lutar contra uma destruição cultural massiva desse tipo. Aqui a gente pode pensar, talvez, alguns judeus levados aos campos de concentração passaram por algo bem parecido com essa tentativa de destruição, como a Arendt aponta nas origens, essa destruição de vestígios da memória, de uma existência, que isso seria tudo apagado. Mas ela mesma recusa essa comparação defendendo que problematicamente que escravos ainda tinham algum tipo de valor enquanto propriedade e os judeus dos campos nem isso. Essa é outra parte problemática aqui da teoria. O fato é que a experiência da Arendt ao chegar na nova terra ela não vale para os negros, porque a estrutura do Estado exclui os negros desde a fundação e não outros imigrantes, por mais que esses outros imigrantes sofram algum tipo de preconceito. Então, me encaminhando já para um encerramento aqui, nesse sentido, para pensar seriamente a questão racial nos Estados Unidos ou mesmo nas Américas em geral, especialmente aqui no Brasil, cujo pacto original ou consenso universal desde a sua invasão em 1500 também está baseado na exclusão desses povos originários e dos negros escravizados, apesar das suas leis revisitarem de tempos em tempos esse problema, como a lei áurea, por exemplo, não me parece mais suficiente, não estou dizendo que não seja mais necessário, mas suficiente à teoria do Estado e à teoria política da tradição da filosofia europeia, na qual a Arendt está se baseando para pensar a questão visto nessas referências ao Hobbes, ao Locke, ao Toqueville mesmo, porque ela não pensa a questão racial como um dos elementos fundamentais sobre a qual o Estado se constitui e que ainda está presa a uma certa pretensão de universalidade em seus conceitos, sem perceber que essa universalidade se restringe apenas a um grupo, a saber, um grupo branco, europeu, masculino, etc. Ao meu ver, não há como pensar as crises da República, as dos Estados Unidos ou a nossa, hoje, principalmente, sem levar seriamente em consideração a questão racial, como aponta, por exemplo, o Charles Mills em The Racial Contract ou mesmo a Sueli Carneiro em Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, porque é sobre ela, entre outras relações de poder, uma sexista, que esses países foram fundados e que se sustentam até hoje. E esse é o meu ponto. Ainda há Brasil porque está sob esse pilar. Ainda há Estados Unidos porque está sob esse pilar. É isso que determina de modo profundo não apenas as nossas vidas meramente individuais, mas as nossas relações sociais, políticas, jurídicas com este mundo, com o que temos em comum, porque este mundo é construído a partir das questões raciais. Assim, não sei se bastaria simplesmente tentar incluir certas demandas das instituições, tentar integrar esses povos a essas instituições sem revê-las na sua base ou vou arriscar talvez sem uma revolução em algum sentido, porque essas instituições estariam baseadas, como o Foucault apresenta com a ideia de biopolítica ou a própria ideia de necropolítica do Achille Mbebe nas relações de poder a partir das exclusões e opressões de minorias. Ao colocar o problema da perspectiva estrutural, do racismo estrutural, como faz Silvio Almeida, por exemplo, me parece que não há mais como sustentar essa mesma estrutura. A demanda pela mudança não parece ser só de pautas que possam ser articuladas com os tradicionais instrumentos dessas repúblicas aos quais se referem a Arendt no final do ensaio, mas precisamente a alteração desses instrumentos tradicionais. Desse modo, o desobedecer aqui necessariamente leva, a meu ver, a uma revolução, um tipo de revolução, a uma mudança radical dessas bases, colocando em questão a distinção dos termos para Arendt. movimento negro seria assim, a meu ver, e usando as categorias arendtianas, não apenas desobediente ao contestar as leis, mas revolucionário porque contesta a sua estrutura. Bom, no que eu pretendo desenvolver aqui, mais alguns pontos, já para encerrar a fala, seria preciso aqui detalhar um pouco mais o que seria, racismo estrutural, quais esses aspectos que essa estrutura se refere, e também problematizar essa ideia de democracia a partir do que se compreende por mito da democracia racial. só para melhorar um pouco mais esse ponto que eu estou apresentando como uma inquietação aqui. Mas, pelo menos, apresentei a ideia geral, acho que a gente pode discutir um pouco melhor agora na discussão. Muito obrigada por ouvirem. Muito obrigado, Marloran, muito desafiadora a tua fala, porque, de facto, é por isso que às vezes é bom ter pessoas que não estão demasiado metidas nos textos dos autores, porque uma visão, eu não diria externa, porque a tua também é trabalhada a partir do texto da Arant, mas ao mesmo tempo traz uma certa frescura ao debate e isso é sempre bom. Nós temos já algumas questões aqui, eu vou, elas, enfim, são mais ou menos dirigidas, mas eu penso que são tão gerais que podem ser, têm um âmbito tão geral que podem ser respondidas pelos dois e até seria bem mais interessante se pudessem os dois dizer alguma coisa a respeito. então, eu vou começar aqui por uma questão colocada pelo Mauro Braga, que diz como Arant analisaria o nosso momento na pandemia, no qual a ausência do pensar socrático parece levar a sociedade brasileira para um abismo sem precedentes? Como ensinar essa sociedade a exercer um pensar sem corrimão? Aquela célebre expressão usada por Arant. por favor, fiquem à vontade para para responder. É bom, difícil, né? Eu vou comentar um pouco. Há um tempo, eu até escrevi para uma revista dessas que circulam em banca, revista de educação, que tinha textos mais longos, foi um especial sobre Arant. E a pergunta do texto era o pensamento pode evitar o mal? Porque é uma pergunta que mobiliza Arant, né? Na reflexão ali, né? Aí eu lembro que na época eu escrevi assim, bom, a questão é como resolver o problema de pensar, né? porque esse é o grande embrólio, não é? E eu penso que é uma dificuldade grande. Ela mencionou Sócrates, não é? E aí no espírito da pergunta, Sócrates como alguém que as metáforas é como a raia elétrica, como um moscardo, um aguilhão, um ferrão, de ferroar os animais numa carroça, num carro de boio para fazer andar, tipo assim, desperta, né? Sujeito, alguma coisa assim. E como parteira, né? Essas três imagens, assim, da provocação para o pensamento. Eu acho que isso é um elemento importante da aposta dela. Bom, você nunca vai ter a garantia de que um indivíduo vá pensar só porque você propôs para ele, né? Eu acho que tem que ser um pouco mais realista, não é? Agora, eu acho que, e bom, ela mesmo diz, o projeto de Sócrates não deu muito certo, não é? Nem para ele, nem na polis, nem... Mas tem algo aí que eu acho que é importante, que é uma sociedade, uma comunidade em que a provocação para a reflexão, o debate, a argumentação se dá, tem certamente muito mais chance de compreender do que uma em que isso é praticamente vedado, pouco cultivado, ou perseguido, inclusive, não é? Então, assim, eu não sei o que Kiara dizeria, mas certamente nós vivemos um momento de muita fragilização das vias de interlocução, desgaçamento, de obstáculo, né? Uma das coisas que me chamou a atenção recentemente foi um filme que está passando, acho que, na Netflix, algo assim, me indicaram, acho que é o Dilema das Redes, uma coisa assim, e por acaso, é que é sobre as redes sociais, né? E por acaso, naquela semana, eu estava dando uma aula sobre a propaganda totalitária, as origens totalitárias, né? E é incrível, e depois voltei para ler de novo, uma coisa que eu já li, sei lá quantas vezes, mas eu dei a aula, assisti o filme e voltei para ler de novo. E é realmente, assim, sem imaginar o quanto o espaço público é colonizado, mas mais do que colonizado por um dominador explícito, é o quanto jogaram água no poço, jogaram veneno no poço, não é para usar uma imagem antiga, né? Envenenaram o poço. E aí, é muito difícil imaginar saídas no pensamento. Eu acho que Arn, um pouco no... Marói fez uma referência a isso, na questão da questão política, não é uma questão nem filosófica, nem moral, é política. E aí, nesse sentido, a aposta não é no pensamento, embora eu acho que para ela isso é decisivo também, mas é na ação política, é isso que vai fazer com que as coisas se transformem, não o modo como as pessoas refletem ou mesmo debatem, embora isso seja parte, não é? Então, não sei o que ela diria para responder a pergunta, mas eu acho que vivemos um momento em que a gente tende a refazer os canais de comunicação e isso tem esse dilema, como é que você refaz os canais de comunicação com os canais de comunicação destruídos? Não é? Então, é uma... Mas acho que não vejo outra saída, é um pouco o que ela dizia, Zéia. Olha, quando a política é quase impossível, a única maneira de sair dessa situação é fazendo política, e é a grande... É um dilema, não é? Mas é o que nos coube. Bom, acho que é mais um palpite do que propriamente uma resposta. Obrigado. Não sei se o Marloren quer comentar um pouco. Não, acho que está ótimo, sim. Ok, então, sendo assim, eu passo para a segunda questão, que é colocada pelo Mário Vaz. Ele parabeniza pela apresentação e há um pouco uma retomada também desta questão anterior. Assim como para Sócrates, Arant diz-nos no seu texto Filosofia e Política que era impossível realizar o Dialégestei se os componentes da conversa não fossem amigos, isto é, se não compartilhassem o mesmo mundo e o mesmo patos de amizade e diz-lhe também para nós o agir e o julgar no Brasil dos últimos nefastos anos se frustram e desaparecem. O ódio é como que promulgado pelas alas mais conservadoras do país, o estrangulamento dos bons afetos garça a possibilidade de construção de uma comunidade. Eu penso que reforça um pouco aquilo que foi dito que é preciso refazer, reconstruir esses laços de diálogo. Não sei se tem algum comentário a fazer. Eu acho que só uma coisa que, para eu não esquecer, uma das coisas, trabalhando a origem do totalitarismo esse semestre com os meus alunos, eu acho que Arant foi uma das primeiras a indicar no nosso contexto o papel do ódio, da fabricação sistemática de inimigos objetivos, de adversários como inimigos, de dissidentes ou divergentes como inimigos. Acho que essa é uma outra dificuldade. Mas ela, nas origem do totalitarismo, indica como que isso foi feito, como que a opinião pública foi, dizer assim, conduzida, claro, um monte de acasos, a coisa não foi assim, óbvia, causalidade necessária, mas uma série de expedientes para forjar inimigos. E o quanto isso é parte do envenenar o poço, que eu tinha falado antes. Ainda neste tema, o Luiz António Pereira pergunta, e quando a comunidade de julgadores está equivocada no seu julgamento? Ou seja, a filosofia não é justamente essa atividade que tenta superar o erro do juízo da comunidade de julgadores? Não estaria a filosofia isolada da comunidade? Como é que se pode compatibilizar esta aparente contradição? Lauren? Não sei para quem foi exatamente essa pergunta, mas acho que em certos momentos talvez a gente precise mais ouvir do que falar. Na universidade a gente tem essa ideia de que nós somos os detentores do conhecimento, nós sabemos tudo, e todo mundo tem que parar para nos ouvir. Quando de fato a gente não ouve as demandas que vêm de outros espaços, dos espaços políticos, dos movimentos sociais, enfim, de outros setores, para que a gente também possa pensar junto. Eu acho que talvez uma saída aqui seja de nós acadêmicos em geral pararmos para ouvir ao invés de querermos falar muito. Claro que é irônico que eu esteja falando nesse momento, mas é fazer um pouco essa exortação à escuta, que é tão cara hoje, todo mundo fala e ninguém se escuta. Acho que um bom debate também tem a parte de ouvir um debate político envolve ouvir o outro lado e eu acho que a gente não está ouvindo. Uma pergunta do Isaquiel Siqueira, pergunta diante da vitória do Animal Labyrinth, nesta sociedade neoliberal, qual o lugar do julgar e da ação visto que o espaço público está cada vez mais reduzido? E eu aproveito para colocar ao mesmo tempo uma outra questão, esta é da Lúcia Helena Silva Martins, que é um pouco mais longa, mas eu acho que vai ser possível integrar aqui. Agradeço pelo evento, gostaria de perguntar especialmente o que não concordam em Ana Arendt, se a atualidade da autora já mostra a sua pertinência na educação, direitos humanos, desobediência civil, e a importância da pluralidade nisso tudo, ela sublinha o caso da desobediência não ao Eichmann, mas aos nazistas, no caso da Dinamarca, por exemplo, como um exemplo de resistência, no caso do Brasil, por exemplo, a mestiçagem, a pergunta está um pouco mastigada, mas eu vou tentar, colocar um mestiço como racista e branco, ou o pardo como negro, automaticamente para inflar a estatística e dizer que tem mais de 50% de negros na universidade, pode ser um problema, penso que é isso que ela quer dizer, porque há uma acusação de que o mestiço enfraquece a luta do negro e faz vir uma certa luta para o interior da própria esquerda, ou seja, as desigualdades sociais convivem com as raciais e as identidades atribuídas de fora como negros, brancos, mestiços e colocados como quase brancos e não podendo se ver como quase pretos ou participantes da comunidade negra. E a pergunta exatamente é o lugar de fala pode carregar o fascismo identitário e enfraquecer a fundação do nós? Não sei se o Adriano quer começar com a primeira pergunta. Você poderia repetir a primeira pergunta? Nono. Qual o lugar do julgar e da ação visto que o espaço público está cada vez mais reduzido nesta sociedade neoliberal na qual venceu digamos assim o animal laborante? posso começar por essa então, a Lore vai lá. A outra é bem espinhosa e eu nem tenho competência na verdade assim, né? Para falar eu insisti na minha fala nessa questão do nós, né? só isso que eu queria comentar porque veja, tem um texto que eu tenho lido aos pedaços literalmente porque eu não consegui ainda nem comprei o livro é o Pierre Dardot e Christian Laval que tem vários livros extraordinários sobre o momento presente, A Nova Razão do Mundo, por exemplo, um texto que mesmo eu conhecendo lá o curso do Foucault eu acho que tem uma potência extraordinária para compreender o neoliberalismo depois eu vou a outra questão, né? Eles publicaram recentemente um livro chamado Comum, um livro de seiscentas e tantas páginas, eu vi agora pouco foi traduzido pela Boitempo, em que curiosamente eles dialogam com a Renata o tempo inteiro, não curiosamente, curiosamente pela origem mais intelectual deles, eles são muito abercos, vindo até de São Marxista, mas também Foucault, e bom, é uma mistura muito interessante desses livros deles, né? E um elemento que eu acho que eles exploram diariamente é justamente além da questão do juízo, da compreensão, essa ideia de que a gente tem de arrumar um jeito de forjar o nosso. Mas veja que a Arant dizia uma coisa, e aí Marlore tem razão quando chama atenção, assim, o grau de convergência minha, assim, com o que ela falou é bastante grande, quando chama atenção, a Arant chegou a ser muito entusiasmada, ela era muito grata, né? quando tem encontrado um lugar, e ela dizia em correspondência, mas tem em algum lugar na obra publicada que eu não me lembro agora, dizia justamente assim, uma das grandiosidades desse país é porque para você ser cidadão, você não tem de abdicar de sua origem, de sua cultura e nem de sua língua, você precisa se comunicar, claro, tem de aprender inglês, as escolas têm de ensinar, as pessoas que chegam têm de ter condições de aprender, mas não é demandado que você abdique, ou seja, esse nós não é forjado na identidade, mas o comum é forjado numa pluralidade que supõe identidade, subjetividades, inclusive de grupos, ela mesma fala muitas vezes disso, o problema não é a identidade, nem mesmo a identidade de grupo, eu penso que o problema político, não moral, nem de outra natureza, é uma certa moralização da fala, e ao mesmo tempo a interdição de todo tipo de imaginação política, como uma estratégia de prevenção legítima de que as pessoas continuem calando os calados, acho que há muita confusão em torno desse tema, eu acho que a confusão é legítima, porque é um problema candente, não é só teórico ou coisa assim, então, nessa precaução com que não se calem os que foram sempre silenciados, há sempre claro o risco de não deixar ninguém mais falar sobre tal ou tal tema, ok, há esse risco, mas isso não é o primeiro problema, eu acho que aí, concordo com o Magó, o primeiro problema é que quem está silenciado tem que poder começar a falar, e talvez se em algum momento passar o medo de ser novamente silenciado, talvez se abram outros canais de comunicação, políticas e tal, sem que a pessoa precise abdicar de nada, principalmente da sua voz, então, é todo um movimento muito tenso, mas é legitimamente tenso, porque a questão não é assim, não é? Então, forjar um nós como, não é? eu acho que essa é uma questão importante, e aí, um pouco dando volta, como se diz lá na minha terra, na Bahia, rodeando o toco da questão, porque no toco eu vou deixar para a Marlora, que é mais ou menos o que ela falou. Agora, sobre a primeira questão, eu acho que tem um pouco a ver com o que já foi falado antes, de fato, nós temos aí a glorificação de um modo de vida, a dissolução espaços de comunicação política, a desconfiança com todo tipo de participação política, inclusive, como sendo golpista, como sendo sei lá o quê, ou seja, todo tipo de engajamento como sendo suspeito, ou seja, a não ser que a pessoa esteja empenhada em ganhar dinheiro na sua vida privada, se ela faz qualquer outro tipo de engajamento, ela já é suspeita, uma ameaça, etc. Então, tem todo um momento de despolitização e ao mesmo tempo de desqualificação da política, mesmo em sua vertente liberal, representativa, mesmo o direito como garantia de certos padrões de relação, etc. Então, estamos em um momento de, eu acho que aí um pouco de espírito do que a área de condição humana, por exemplo, de colonização do espaço político por princípios que são econômicos, não só econômicos, mas principalmente econômicos. é assim que ela termina a condição humana quando fala do animal laboralense. Então, eu vejo o seguinte, não está fácil, mas já esteve pior. Acho que é uma boa estratégia para a gente continuar pensando que agir vale a pena. Eu acho que vale, sim. Nem que seja o direito de espernear. Eu digo isso, inclusive, e a partir dessa experiência que eu tenho que já está acabando, a frente da Ampov, na diretoria, não é brincadeira, tem dia que a gente acorda e fala assim, que pedaço a gente vai tentar impedir que nos arranquem hoje? E como também, porque às vezes até isso é difícil, não é? Mas eu acho que a Arendt ali, nesse mesmo livro que tem a desobediência civil, tem essa entrevista linda, Reflexões sobre Política e Revolução, em que ela fala assim, olha, ela que criticava muito a glorificação da violência pelos estudantes, nos Estados Unidos, no momento nativo, ela diz assim, olha, o que esses meninos descobriram é uma coisa extraordinária. não é a felicidade pública das revoluções, da Revolução Francesa, eles descobriram que agir pode até ser divertido, não é a felicidade pública do cidadão, é diversão mesmo. Então, a ideia de que você se engaja em algo, planeja, intervém, eu acho que essa dimensão da força, de um engajamento a contrapelo dos afetos que estão circulando, isso tem que ser cultivado, de algum modo, e a força disso é extraordinária, eu acho. Bom, só quanto à pergunta do animal laborando, só, queria fazer uma provocação, o bordão filosófico é esse, eu vou fazer apenas uma provocação. Eu tenho minhas dúvidas se o animal laborando venceu alguma coisa, eu acho que o animal laborando não vence nada. O grande problema é acreditar que Arbeit macht frei, né? Não tem vencedor do lado do laborando aqui, né? Eu acho que tem outro lado que está vencendo aí, claro, a gente, né, a gente tem que espernear, mas talvez a gente tenha que ser o animal esperneança para poder continuar seguindo aqui. Mas a pergunta quanto à questão do lugar de fala, eu agradeço quem tenha feito, porque ela me permite voltar uma outra questão que eu não consegui trazer ainda no texto, para a questão de tempo, enfim, né? Mas que estava no meu horizonte, quando se fala se isso pode trazer um fascismo identitário, eu assusto bastante com essa expressão, primeiro porque eu acho que é uma confusão em compreender o lugar de fala como um lugar em que de silenciamento, o que seria contraditório em si, né? Porque é um lugar de fala, não é um lugar de silêncio. O que o lugar de fala faz ou convida a fazer é que a gente ouse julgar, mas não os outros e sim a nós mesmos, né? Que a gente olhe um pouco para que lugar a gente ocupa nessa estrutura, né? No que eu estou chamando aqui de estrutura política, social, enfim, qual é o nosso lugar, né? E que a gente fale sim, que a gente julgue sim outros problemas, mas responsavelmente, né? Que é uma outra questão cara também para a Arendt, né? Que você fale, mas que você fale com responsabilidade sobre o que você está falando. E não simplesmente, ah, eu não sei o que que os negros têm a ver com esse problema e a minha opinião é essa. Não é isso que é julgar, né? Não é isso que é ter responsabilidade sobre o mundo, né? Eu acho que aqui é um convite a vocês ter consciência, né? De quem você é. Não é uma questão fácil, né? A grande pergunta da filosofia é quem somos nós. começa por aí, mas assim, a primeira pergunta é quem eu sou, assim, nesse mundo, que lugar que eu ocupo, né? Perceber, por exemplo, no meu caso, né? Já que a gente está falando de si mesmo, que bom, eu sou uma mulher branca, mas uma mulher branca que tem um doutorado, então eu não posso sair falando qualquer coisa. Não dá para jogar ideias aleatórias. Tem que ser responsável do que eu estou dizendo, porque é bom, eu venho de uma formação em pesquisa, né? De levar um pouco mais a sério o que está sendo dito, e não simplesmente fazer acusações às pessoas ou a teorias, enfim, tratar com um pouco mais de cuidado e aí sim de responsabilidade, né? Eu acho que o lugar de fala é um combate ao fascismo, precisamente porque você se entende implicado nessa estrutura, né? O que não quer dizer, e aí eu acho interessante, não é uma questão de culpa, né? Tem muito essa discussão hoje de, ah, então o fulano agora me vê como culpado, porque os brancos são culpados no lugar que os negros, não é uma questão de culpa, não é esse ponto, né? Obviamente não fui eu que invadi a África 500 anos atrás, as pessoas sabem disso, mas uma questão de se ver implicado por essa estrutura, e assim, portanto, de se entender como responsável enquanto essa estrutura continua funcionando às custas de algumas pessoas, né? Enquanto eu estou tendo certas vantagens por ser branca, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não utilize as vantagens em meu favor, mesmo que eu não leve isso como uma bandeira minha, enfim, mesmo que eu nem saiba, né? Que isso role, eu tenho algumas vantagens só por ser branca, né? E pessoas negras têm desvantagens só por ser negra, porque é assim que o sistema funciona, né? Então, acho que o lugar de fala, ele te dá voz, mas uma voz, te cobra ser responsável quanto a essa voz que você vai usar, né? Eu acho que é por aí a coisa, assim, de tentar se compreender, se enxergar, né? Olhar para si mesmo e se compreender como implicado por essa estrutura, né? Compreender aí, como eu tentei mostrar aqui um pouco no texto, né? Que as relações raciais estão na estrutura de qualquer coisa que a gente faça na vida minimamente pública, social, do que a área a gente diria, né? E qual o nosso papel nisso? E aí, bom, né? Aí a gente não pode ficar em silêncio. Se a gente compreende isso, parece que, necessariamente, a gente precisa ser uma voz ativa, porque o mundo é injusto, por que baseado nessas relações raciais de opressão, enfim, não só as raciais, né? Tem as sexistas, outros tipos de opressão, mas vamos focar. E uma vez que, então, a gente se compreenda nisso, não dá mais para ficar quieto, né? Acho que esse é o turning point aqui do lugar de fala. Mas acho que é um pouco isso, assim, eu acho que ele é uma arma contra justamente o fascismo, contra o um apenas falando, mas exorta a compreender com responsabilidade, a falar com responsabilidade sobre problemas injustos no mundo. Muito obrigado. Eu vou aproveitar para colocar as últimas questões, para a gente depois encerrar a sessão 2 do evento. Então, o Luís António Pereira pergunta se existe ação política sem reflexão, se isso não seria um agir irracional, e o Álvaro Bo pergunta se a desobediência civil pode ser olhada na perspetiva de uma reivindicação da liberdade das minorias étnicas e, em particular, da raça negra. Eu posso começar pela primeira, não é? Bom, essa coisa do racional é um... Bom, eu acho que uma das coisas que, por exemplo, o liberalismo está aprendendo, perdendo parte do seu couro, não estou falando de neoliberalismo, estou falando de liberalismo mesmo, de liberais, é que essa aposta de que os indivíduos agem racionalmente, calculando com vista a satisfação dos seus interesses egoístas, ora, 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 a gente tem visto a gente atirando em si mesmo, apoiando coisas que prejudicam elas mesmas, e que a dimensão do engajamento político se ultrapassa em muito qualquer tipo de razão, mesmo que ela seja compreendida como cálculo e não como um julgamento aí. Eu penso aquela imagem que, inclusive, do trecho que eu acabei citando de compreensão e política, a compreensão é o outro lado da ação, dá um pouco o tom do que é a posição diária, ou seja, de que nós temos de nos situar em nosso próprio momento e que nossa ação é devedora dessa nossa capacidade precária que seja de nos situar e pôr os pés no chão para a gente saber onde estamos. Mas, para a arte, essa compreensão não é obra da filosofia, embora a filosofia possa contribuir de algum modo, os filósofos já deram testemunhos suficientes que, muitas vezes, não são as melhores pessoas para interpretar as coisas, principalmente relacionadas à política. A gente podia fazer uma lista grande, e ela tirava dessa lista grande o próprio Kant, Montesquieu, Maquiavel, Cícero, mas até o Aristóteles ela joga metade do corpo dentro da lista. Então, isso para dizer o seguinte, não há uma expectativa de uma política racional, no sentido de que é uma política orientada por uma perspectiva privilegiada. No prefácio, quando ela fala, por exemplo, da tradição do pensamento político, eu penso que não é uma questão só de provocação, essa entrevista que a Marlória do Dio, que ela disse que não é filósofa, não é? Lá em 64, o Iásperas assistiu na televisão, e ele dizia assim, olha, eu ri até quase virar o dia dessa sua conversa de que não é filósofa, e manda uma carta dizendo, olha o que você anda fazendo nos últimos tempos, e relata os custos que ela vem dando, o que ela vem escrevendo, e tal. Mas não é isso, acho que não é só uma provocação, também a questão de gênero, essa é uma trupe masculina, não quero entrar nesse clube, é um pouco provocador do caso dela, mas tem uma dimensão aí de rejeitar toda a pretensão de que haja na política um ponto de vista privilegiado, de que você tem de fazer um curso de teoria política para ser cidadão. Olha, os filósofos já provaram muitas vezes que ser o maior especialista infrônese de sua própria época, dá um curso de 24 sobre o sofista com uma introdução longuíssima de cento e tantas páginas sobre a ética necômico, não evita que dali oito anos você esteja com os nazistas. Então a gente tem que ser um pouco, assim, quando o prólogo da condição humana diz assim, olha, eu não vim aqui dizer qual é, eu vim aqui refletir sobre o que nós estamos fazendo, convidar a isso também, e propor certas interpretações, mas não como quem diz o que está acontecendo. Eu acho que isso aí é um pouco, num texto pouco conhecido dela, eu acho que é pouco conhecido, pouco citado pelo menos, em que ela diz o interesse ou a preocupação com a política no recente pensamento filosófico europeu, lá de 50 e pouco, ela louva no pensamento filosófico ali, justamente a abdicação de toda a pretensão da prioridade da perspectiva você entra na praça pública, você é só mais um, o Sócrates descobriu isso, mas ele já sabia, de certo modo, o Nietzsche brinca com isso no prólogo do Zaratustra, eu venho anunciar o super-homem, ah, aquele cara que está lá em cima da fio, beleza, já está anunciado, então essa ideia de que você vai vir ali solene, dizer das suas revelações fora da caverna, a gente tem, é uma espécie das coisas que temos de nos livrar, eu acho que uma é essa, já fez muito mal para a política acreditar em técnicos e em filósofos, ou então acreditar de que há uma perspectiva, mas isso não quer dizer defender a irracionalidade da política, mas o tipo de razão que circula aí é aquela do espaço comum, sejam a água, sejam os conselhos revolucionários, por exemplo, a Société Populaire, as assembleias municipais lá dos Estados Unidos, que ela tanto louva na Revolução Americana, é a experiência de sentar numa roda e dar seus pulos para poder defender uma opinião, sustentar, contradizer e etc., não é? Certamente não é da filosofia assim concebida que vem nenhum tipo de esperança, e para concluir, eu lembro sempre de uma música que o Tom Zé lançou nos anos em 84, 83, num disco dele que circulou pouco, eu comprei num show dele, no Jardim da Política, e aí tem uma música em que ele fala assim, olha, isso nos shows que ele fazia nas universidades do interior de São Paulo, estava pirraçando, ele dizia, chegou aqui o cantor engajado, Tom Zé, que vai dizer o que é bom para a classe operária, e aí vai, 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 mas o que ele dizia? E se a classe operária não entendeu o que o Tom Zé está dizendo que é bom para ela, a gente vai descer o cacete, entende? Então, assim, o intelectual como essa figura que traz a luz ou leva a tocha, ele traz alguma luz, senão a gente não escrevia, não intervia no debate, não propunha coisas, eu não estudava teoria política, mas não nesse espírito, eu acho que quando a gente entra numa roda, zerou, não é o doutor em teoria política, entende? É alguém que está ali e que vai, claro, talvez tenha um repertório maior de metáforas e conceitos, mas pode ser até pior utilizar esse recurso, se o que tiver em jogo for político. Mas eu acho que eu entendo o espírito da pergunta, é um pouco a brincadeira, na verdade, com a resposta. Obrigado. Bom, quanto à pergunta do Álvaro, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas se a desobediência civil pode olhar na perspectiva dessa reivindicação da liberdade das minorias, eu acho que é precisamente isso que é, como a Arlente pelo menos está colocando, é desobediência civil é uma ação vinda de minorias organizadas, protestando, enfim, contra opressões da maioria, dessa suposta maioria aí. Esses nomes minorias e maiorias é engraçado, porque geralmente numericamente é o contrário, mas enfim, a maioria é sempre pouca gente. Mas, sim, foi isso que eu tentei apresentar, mas o que eu estou tentada a acreditar, como eu disse, eu ainda estou em dúvidas de algumas coisas, estou pensando ainda, mas estou tentada a acreditar que talvez no caso dos negros nas Américas, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil, principalmente, não é só uma questão de desobediência civil, porque desobediência civil implicaria em manter essas estruturas tradicionais e acho que não tem como manter as estruturas tradicionais porque elas são opressivas nelas mesmas. seria colocar o mesmo problema sob diferentes aspectos, sempre renovar a questão sem de fato resolver a questão. E daí eu acho que já é uma questão que pende a uma revolução, embora eu não saiba exatamente que tipo de revolução, ainda estou patinando aqui, estou querendo mais botar o problema do que resolver o problema, mas eu acho que a coisa pende mais para uma questão de romper ainda mais com essas estruturas do que a área que está disposta aqui. Então, acho que nesse sentido, sim, seria mais do que desobediência civil, embora possa começar por aí. muito obrigado a ambos. Não só as palestras foram muito instigantes e mais uma vez também desafiadoras, porque de certa forma elas complementam-se, ou seja, dá a ideia de que uma apresenta os certos limites ou pode apresentar os certos limites da Ana Arndt, quer a gente concorde quer não, a Marlora não sabe que eu tenho uma visão um pouquinho diferente, mas, e a outra um caminho também, de certa forma complementar de construção do diálogo e um diálogo que é sempre crítico, digamos assim, e que nunca está ancorado numa posição de autoridade, seja filosófica, seja outra, e é sempre algo politicamente engajado. Muito obrigado a ambos, foi muito instigante, e espero que a gente se volte a ver em breve, se não for amanhã e depois da amanhã que o nosso encontro continua com outros protagonistas, digamos assim, que seja numa outra ocasião, mas que seja em breve, e que continuemos com estes debates e continuemos também no fundo a exercer um pouco a função deste tipo de eventos que é mais do que apresentar respostas, colocar as pessoas a fazer perguntas, e também elas próprias a procurarem essas respostas por si mesmas. Muito obrigado, Adriano, muito obrigado, Marloren, e muito boa noite a ambos. Obrigado, eu agradeço o convite, obrigado, Marloren, pela companhia, pelo convite também. Obrigada, Adriano. Bom ver vocês, a gente vai se falando. Isso, obrigado, Adriano, amanhã a gente volta, né? Eu, pelo menos, volto, com certeza, como mediadora. E valeu, Nuno, até amanhã. Obrigada a todos. Até amanhã e muito obrigado a todos e a todas pela vossa participação também. Até amanhã, então. Tchau, boa noite e bom descanso. Tchau.